Essa é a menina Ana. Ah, vale. Eu sei que eles estavam ali. É que aí mesmo a senhora, eu saí acompanhando os filhos. Ah, que estava fria, Alfa, é? Não, sabe? Quando eles disseram que estava fria, é? Porque eles tinham que gravar. Ana, não. Não. Ana, sim. Ana, não. Não. Espera. A ver. Estou boludo. Estamos aqui. Buenas. Tchau, hein? Tchau. Que joda. Tchau. Mas você está com a ver. Tchau. Me dá para ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você deve voltar a ver você. Tchau, até agora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o Não, 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 não. Olha essa! Tive uma agressividade, não é incontrolável, hein? Você está fazendo agora? Tá. ... 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 O que você acha? Obrigado. 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 O que? Que me acción? Tiene que ser La Jaca, que llega. Dónde está La Jaca, que queda ova? De adelante. . . . . . . Que, e a musa ir com a vida minha, não? . . . Não, as vacas são brilhos, por favor, te rolo. Que? As vacas são brilhos. Que? Ai, eu estou com a dor. 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 Obrigado.